Bom, voltamos de volta, né? Voltamos de volta. Nossa, pior que teve algumas atualizações aí que a gente tentou jogar ontem. E aí acabou que não... Nem vou postar no vídeo, mas... Vamos atrás de algumas coisas aí. Mas o que é que tá com problema pra jogar, acabou não dando pra gente jogar. Mas... Mas troquei aqui a arma, né? Pra ter se lendo da noite, o que mais? Teve o bagulho... Vamos atrás da engrenagem do relógio. É, o Deleuze pegou a outra classe também. É, o alquimista. Ó, do relógio deu esse... Cadê? Dá o ar, ó. Caralho, velho. Deixar lento os caras, velho. É isso, eu acho. E hoje vou tentar jogar no PC. Ou... Cara, sem falar. Tentar jogar no PC. Tentar jogar no teclado e mouse. Teclado e mouse. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Acho que o maior problema vai ser na troca de armas, velho. Porque eu sempre aperto um, dois, velho. Vamos ver se vai conseguir. Tá, pra onde que vai? Pra cá. Pra onde? Vai pra cá. Então bora. Então que vamos. Tá de boa, velho? Tá de boa. Tá trocando. Então tá de boa. Parece que parece uma nave alienígena. Ih, elevador. Alienígena. Opa. Alienígena. Eu nem avancei. Quando eu comecei a campanha, eu caí nesse mundo, mas eu nem avancei. Não sei o que tem aqui. Peraí, botou alienígena. Tem que ativar aqui, ó. Tem um olho aqui, ó. É um botão, isso aí? Nossa, é verdade. Ih, é. Parece um botão. Será que é pra abrir aquela porta ali? Pra puxar o elevador. Ué, fechou. Ué. Ué, o que tá acontecendo? Falou. Tem que ser rápido? Ah, é. Esse ali é pra chamar o elevador. Mas é esse e o outro. Ah, será que ela abre um e fecha o outro? Sim, acho que sim. Pra descontaminação, talvez. Deixa eu se compreçar também. É, isso não. Olha lá. O homem doido, ué. É que eu já fui ali. Já deixei o elevador no esquema, já. Ué. Vou voltar. O que é? Ah, cara. São duas portas. É, eu vou apertar aqui. Vem pra cá, galera. Se vocês já verem. Espartiu! Sai daí! É. Ih, tô lá. Ah, ele já tá aqui. Ah, ele apareceu. Ah, é. Lazar tá on. É pastor. Olha, eu tá com curas, né? Então, eu curo os enfermos. Então, eu acho que eu sou pastor. Ó. Isso, eu tinha um ponto que eu não peguei. Caraca, que cenário da hora. Ali é inígena, que nem diz o Zaza, né? Cara, parece meio alien, né? Semana que vem, no Dead by. A porta tá fechada. Parece um negócio pra interagir ali. Tá parecendo que é Scorn, um pouco. Nossa, é mesmo. Córden. Tem que tirar aquelas partes de carne. Caralho, parece... Eita. Ota! Não é o Trusir. Alguma trabalho daquele cumprido custodian. Não, não. Algo mais. A coisa. A coisa. Você estava procurando por mim e eu estava procurando por você, a gente estava procurando por ele? Não... Não tenho certeza, acabei de chegar né? E ainda você se comunica comigo agora, através do palpite do discurso. Diga-me, como você veio por esse mundo? Não, 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 não responde. Sim, eu vejo agora, a parte da minha mente. Mas, eu não sei saber. Você e eu compartilhamos tanto em comum, então. Nós estamos cortados da nossa população e compartilhamos um fim parecido. A minha mente está em Alepsis Tora, enquanto a sua... Não... Para falar isso é para mudar isso. Já muda. Seja segura, nossos fates nos juntam juntos. Então, eu pedi um favor, e vou oferecer uma em volta. A minha mente está em volta. Na sua parte do mundo, tem várias cães que foram guardadas, como eu estava, da verdadeira de Alepsis Tora. Essas cães que têm os espalhos do Drasir, nosso último legado. Encontre-me e trai-me para mim. Mas não aqui, não para essa... Contemptável cães que você agora reside. Você tem que encontrar-me... na carne. Minha templo pode ser encontrada dentro das cães de cima. Veja para o olho todo do astrópato. Trai-me a caixa de alma, e nós vamos falar mais. Eu vou ficar de olho. Adeus. Excelente. Sabe que o sucesso do Drasir resta em suas cães. Estão preparados também. Estão levando aqui, eu acho. O pastor fazer uma performance erótica dele ali. Entendi. Faz aí, pastor. Olha. Vai dar no Zaza. Você viu o molejo? O Zaza gosta? Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Não dá para acertar, Zaza. Não é certo. É? Ah, caraca, velho. Nossa. Porra, vale. Dormira, né? Pode crer. Sai do elevador. Estou aqui embaixo. Me deixou sozinho. Ok. Não, ótimo. Será que é que cai nesse buraco? É. Não sei. Eu não vou arriscar, não. Quer arriscar. É, não. Tem outras entradas. A galera joga ainda? Mira, velho. Mirinha, mirinha. Eu recomendo uns cortes lá. Tá mesmo a galera quase ainda, velho. Tô viciado. Tô para trás. Ai, caralho. Ai, caralho. É. É então, né? Nossa, o Zaza caiu no buraco. Meu Deus. É, então. Aí, ó. Mano, o que que aconteceu aqui, cara? Velho. 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 Ó, ó. Meu Deus. Cara, eu mereço, velho. Velho. Dobrou pro velhinho de novo, velho. Tadinho, não sei como ele aguenta a gente, cara. decision. Ai, ai. Ó, o pastor virou alquimico só pra turbinar as águas brilho pra comer má hoste elas? é só ver com o elevador F demais ai ai ao somo de lama porra o... é da hora cara o reminente 2, eu não joguei um, ta ligado, mas da hora a Yumi é a Cha Cha, você já vem vindo ai é dos mundos na verdade ai ai nossa tava mutado, tava falando ai mano, como que o Zaza aguenta a gente cara, serião eu fiz as perguntas uns dias atrás ai e ai, agora é o deserto que o cara falou né, a gente tem que achar ele por aqui parece vou chamar o Orohub e o areia vambora caraca olha pra cima velho nossa esse jogo é muito bonito né velho eu acho que é aqui velho eu acho que é aqui hoje tem Saturno a classe do engenheiro do alquimista do engenheiro nossa olha lá o bicho segurando sei lá mano uma lua uma luz tem um item aqui velho característica característica carai pegar aqui uma nova eu vou eu vou eu vou eu vou eu não eu não lembro, eu tava colocando o emod mas sei lá o 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 a o 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 obrigado delesse não sei o que faria sem você no nosso time eu preciso desse ferro galvanizado aí velho não sei onde que pega não também não terão o 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 desafiante eita tem um bicho aqui do meu lado o 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 patricio patricio o 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 aprendizado os mais jovens que assistem a gente aprendizado tem um caminho para cá também o 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 a munição principal nem peguei merda ali o 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 a o 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 3 minutos quarentena quarentena Jesus o 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 a gente tem que ir para outro lugar a gente tem que ir para o 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 e não dá para rolar o 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 vai chegar o microfone de novo e eu não vou atender a torre do invisível não tem nada de corais não a torre do invisível a torre do invisível o 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